E a cidade de Campo Belo, no sul de Minas, recebeu um evento que abordou a produção de mudas do cafeiro. O evento Responsabilidade Técnica no Sistema de Produção de Mudas de Cafeiro debateu os aspectos legais da produção de mudas com o objetivo de oferecer um produto de qualidade no mercado. Para a gente implantar uma lavoura, nós precisamos de mudas de qualidade, mudas sadias, principalmente se tratando do aspecto de nematóides no solo, para que não haja contaminação de novas áreas com essa praga hoje, que é o maior ponto de gargalo da agricultura. A escolha adequada de mudas influencia o pet café a crescer e a se desenvolver. E para ajudar o produtor rural a fortalecer a produção de mudas, vários profissionais do agro se reuniram para trocar informações. É de grande importância para o Sistema Nacional de Sementes e Mudas, sobretudo por estar abordando os aspectos legais da produção de mudas de cafeiro, tanto em Minas Gerais como em todo o país, pois tivemos participantes de diferentes regiões do país, o que trouxe e vai sempre trazer grandes benefícios aos produtores e todos os entes envolvidos na cadeia de produção de mudas de café. Eventos como esse são muito importantes, pois aproximam engenheiros agrônomos, responsáveis técnicos e viveristas de órgãos competentes de fiscalização. Para nós da EPA-MIG, este treinamento foi de extrema relevância, primeiro pela atualização da legislação, de produção de sementes e mudas. Esta lei passa por atualizações e, através do treinamento, nós temos a oportunidade de esclarecer e tirar dúvidas. O evento foi realizado de forma híbrida. Quem não pôde estar presencialmente, pôde acompanhar de forma online. Ao todo, foram 50 participantes. A capacitação foi direcionada para os profissionais da área. Foi um curso de grande valia para nós, técnicos que somos responsáveis por essa etapa de produção. Esse curso foi muito importante, onde falamos sobre diversas pragas, diversas doenças, e também falamos sobre problemas comuns na produção de mudas, onde isso vem afetar a cadeia todinha, não só ao produtor de mudas, mas também ao produtor rural que compra essa muda depois. Isso tudo significa o seguinte, que no futuro a pessoa vai ter uma lavoura de café de qualidade.